Papai, consertou? Ah, só consertou. Tá aqui, pai. Não, não, não. Tá filmando? Tá filmando, não. Então, o que é isso? A gente vai fazer foto. Então, por que agora eu tô falando que eu ia filmar? Se o pai... Olha aqui, ó. Ok. Tudo assim que você ouviu. Olha. Tá aqui. Agora tu vou ficar, né, só que eu vou partir aqui, ó. O que é o que você ouviu? Eu tô fazendo agora no vídeo. Olha. Eu tô fazendo agora no vídeo. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa. É isso. Tá parecendo luz. Não, 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 não.